O que é a música improvisada? Alguém que tu supostamente és especialista? A música improvisada é a música que é executada em tempo real, é uma composição em tempo real, sem nada pré-definido em princípio. Muitas vezes não conhecemos a música a quem vamos tocar. Mas partes com alguma voz, ou não? Muitas vezes não. Uma espécie de jam session, mas se houver um tema, se houver... Não há tema nenhum. Não há tema nenhum. O que existe é a improvisação estruturada ou não estruturada. Se for estruturada nós podemos ter já um esquema, uma partidura gráfica em que podemos seguir. Mas normalmente eu não faço isto. Normalmente é mesmo... O que é que funciona aí? O teu instinto? A chamada improvisação livre. Improvisação livre, sim. Como é que isto funciona dentro de ti? Não sei. Para mim é uma coisa um bocado natural. Para além de já estar um bocado habituado, tenho alguma prática de tocar esse género de música, para mim é uma coisa um bocado natural. Eu estou um bocado... Sinto-me à vontade e é o género que eu gosto mais de praticar. Estarias de acordo se eu dissesse que a música improvisada, a música livre, improvisada, assenta no diálogo espontâneo e livre entre os músicos que estão em palco? Sim. Isso é uma questão que o Derek Bailey põe no livro dele, em Improvisation. Embora ele seja um músico que tem muitos discos a solo, muitos trabalhos a solo, ele acha que a improvisação parte do... Do diálogo. Do diálogo com um ou mais músicos. Mas é assim, mas isso no caso do solo não se põe, não é? E também é música improvisada. Evidentemente. É de ti para ti, é do instrumento para ti. É um monólogo. Quer dizer, hoje em dia assume-se que a música improvisada tem muito a ver com o espaço. O espaço onde tu tocas influencia-te e tu podes encarar isso como um outro. Portanto, é um diálogo com o espaço, é um diálogo com o ambiente sonoro que te rodeia. Sim, sim, sim. Isso hoje em dia são coisas, até no cinema e tudo, são coisas que estão muito em voga. São muito assumidas, o espaço envolvente é uma coisa que é... Que influencia. Vamos supor que um leigo que não percebe nada de música, também poderia fazer música improvisada? Ou isso já não seria música improvisada? Bom... Há uma certa tendência também, dentro das novas estéticas, para pôr músicos e não músicos. Eu já fiz isso, eu tenho uma orquestra que é a VGO, que é a Variable Geometry Orchestra. Já lá pus um gajo, por exemplo, com um aspirador, por exemplo. Nem músico era. Era um performer, mas... Mas isso também vem de trás, isso vem do John Stevens, que era um baterista que morreu em 95 em inglês, que ele tem o Spontâneos Music Ensemble e o Spontâneos Music Orchestra, em que ele convidava as pessoas do público a participar nos espetáculos e era interessante. Mas isso tem um lado ligado assumidamente à performance. Sim, sem dúvida nenhuma, claro. Queres-me traçar um historial breve do que é a música improvisada, como é que começou, como é que... Como é que é hoje? Hoje? Sim. Como é que começou ou como é que é hoje? Como é que começou e como é que é atualmente? E essa pergunta é um bocado complexa, mas enfim... A música improvisada, digamos, que tem a sua agenda... Quer dizer, a música improvisada nasce em Inglaterra e na Alemanha, sobretudo. São estéticas emergentes na altura, nos anos 60, são estéticas que vêm no pós-free jazz, tem a ver com o pós-free jazz americano. Nós temos na Alemanha o Schlippenbach, o Peter Brotzmann, o Peter Kowald, o Alberto Mangelsdorff, que vêm do... descendo do... portanto, do free jazz. Em Inglaterra, ao caso, é um pouco diferente, porque eu diria que a música improvisada nasce na Inglaterra, na minha opinião, porque é uma coisa muito british. A primeira escola inglesa que influencia um bocado todas as outras e que, no fundo, é a agenda da música improvisada, eu penso que aquilo é um bocado british, estás a saber? É um bocado... os ingleses quase que falam naturalmente esta língua. Mas as brisas na atitude? Também. Na postura? Há uma certa elegância. Se tu reparas, por exemplo, o Paul Litton, por exemplo, que é o profissionista do Evan Parker, do trio do Evan Parker com o Barry Guy, há uma elegância a tocar que... percebes? Os ingleses têm uma certa... tem uma certa postura. Mas, entretanto, a música improvisada, a jazz, está na Alemanha e na Inglaterra, mas depois nós temos a escola francesa, italiana, holandesa, que são as escolas que estão muito mais agarradas ao jazz. Isso começa nos anos 60, é isso? Ou seja, isto tem a ver também com o Derek Bailey, que estamos falando há pouco, isto tem a ver com a chamada improvisação idiomática e não idiomática. Idiomática vem de idioma, não é de ideia. E, portanto, a improvisação não idiomática é aquela que não tem raízes em nada. Portanto, é... como é que eu ia te explicar? O jazz, por exemplo, é uma música idiomática. Há um idioma que nós já reconhecemos... É uma linguagem própria. Exatamente, o rock é uma música idiomática. A música improvisada é uma música não idiomática. Mas há regras? Há algumas regras aí? Não, não. Não há regras nenhumas. Uma vez que tem uma linhagem, digamos assim, que vem dos anos 60 e várias escolas... Mas tem evoluído bastante. Há um denominador comum que se possa... Mas tem evoluído bastante. Eu ia lá chegar agora. É que, portanto, estas escolas, que têm mais a ver com o jazz, portanto, a francesa, a italiana e a holandesa, são escolas que têm mais a ver com o jazz até ao princípio dos anos 90, ou meados dos anos 90. Porque a partir daí, nasce uma outra estética que tem a ver com a nova música improvisada, em que já são assumidas outras... Então havia essa tal linhagem que estava a falar. Portanto, antigamente, antes estava mais associada ao jazz. Não, não, não. A inglesa e alemã nem por isso. São mais abstratas. São, são. Agora, a nova música improvisada já mexe com outros conceitos. Portanto, o silêncio é assumido de uma forma exaustiva. Os instrumentos são explorados integralmente, sonicamente. Portanto, o corpo do instrumento passa a fazer parte do instrumento. Das possibilidades do instrumento. Sim, das físicas intímbricas do instrumento, exatamente. Porque, por exemplo, tu vais para o conservatório e tu, se estudas violoncelo, tu nunca exploras a caixa do violoncelo, o corpo do violoncelo. Os teus instrumentos são o violino e a viola, é isso? Sim, sim. E têm muitas possibilidades, têm possibilidades infinitas, digamos assim. Mas sentirias a necessidade de pôr a mão outros instrumentos, por exemplo? Pôr a mão? Para já não, mas... Embora, deixa-me só interromper-te, embora tu, por vezes, como é que é de dizer, trabalhas o som dos teus instrumentos acústicos com equipamentos eletrónicos, portanto, criando novas possibilidades sonoras... Sim, sim. Está bem, mas isso é eletroacústica, não é? Exato. Isso deve ser uma pessoa eletroacústica, já lá vamos... Mas isso expande as possibilidades do instrumento. Sim, sim, sim. À partida. Quer dizer, para mim são coisas diferentes. Porque é assim, porque nesta nova música improvisada que eu estava a falar, há uma coisa que é bastante patente. É que 90... Ah, e aí, por exemplo, os franceses já não têm a ver... Isto só para fazer aponte... Aí os franceses, por exemplo, ou os italianos, já quem for, já não têm a ver com jazz. Aqui falam todos a mesma linguagem, desde o Japão aos Estados Unidos, passando por Europa, toda a gente fala mais ou menos a mesma linguagem. Não há regras, como tu estás a perguntar, mas há ticos de linguagem, digamos. Agora, uma coisa que é bastante comum nesta escola, digamos, tem a ver com isso que o senhor estava a falar, um bocado ao contrário, que é a influência da eletrónica nos instrumentos acústicos é importantíssima. Ou seja, toda a gente... Tu, quando ouves um músico desta nova escola a tocar, muitas vezes parece música eletrónica e usa unicamente instrumentos acústicos. Ou seja, isto tem a ver com as possibilidades físicas e a tempos dos instrumentos estamos fora ainda há pouco, não é? Mas uma coisa, isto é uma música europeia. Tu falaste da escola alemã, da escola inglesa, da escola francesa, da escola italiana, da escola holandesa... Falaste até no Japão, mas nunca chegaste a falar na América. Mas é assim, falei agora, por acaso, do Japão à América que eu disse. Mas é assim, era uma música eminente mais europeia. Hoje em dia é uma música... Sim, por exemplo, na China, eu não tenho conhecimento, mas se aparecer, se por acaso aparecerem músicos na China, quer dizer, eles vão tocar da mesma forma que nós tocamos, no Japão ou nos Estados Unidos. A mesma linguagem. Nos Estados Unidos, na nova música improvisada, há uma escola que é a Escola de Boston. Há escolas situadas, hoje em dia reconhecidas, a Escola de Londres, a Escola de Boston, a Escola de Berlim. Também falo na Escola de Lisboa, a Escola de Tóquio, que é a Estética Onkyo, que é o Near Silence. Os japoneses assumem o silêncio, mesmo exaustivamente. Ah, Ernesto, mas tu, entretanto, criaste uma editora, Creative Recording. Há um público para esse tipo de música, há um público crescente? É assim, há um público para esse tipo de música. Isso lá, em todos os países, há um público... Agora, não é fácil, há uma música que não é fácil e não há uma música de massas, quer dizer, nunca tens um... Mas há tendência desse público crescer? Pai, é assim, essa pergunta é um bocado difícil porque, por exemplo, a minha orquestra, já tive uma altura em que ia à ZDB e aquilo estava completamente cheio sempre. E depois disso, já fui à ZDB com a orquestra e já não estava cheio. A última vez que lá fui estava outra vez cheio. Portanto, é assim, eu não percebo bem a dinâmica de... Ou seja, o público é variável tal como a orquestra. Talvez... Não, quer dizer, há aqui uma coisa que é importante. Quer dizer, nós nunca trabalhámos, no fundo, a publicidade... Eu gostava, se me fosse permitido, de fugir um bocadinho à história da música improvisada, e é esta lição que, por a imposição do Mário nos tens estado a dar e centrar a conversa um pouco mais na tua personalidade, no teu percurso, no teu trabalho. Quando eu te conheci, tu assinavas Zé Ernesto, tocavas com o Fausto, com o Jorge Palma... Hoje em dia és conhecido, sobretudo e quase exclusivamente, como Ernesto Rodrigues. Quer dizer, o Zé Ernesto é uma memória, já não atua. Criaste uma editora chamada Creative Sources, uma editora ligada... Unicamente vocacionada... Exclusivamente vocacionada para a música improvisada. É uma editora que eu suponho que tu criaste inicialmente para poderes editar os teus próprios discos, mas que hoje transcende muito isso, porque eu suponho que a grande maioria dos cerca de 200 títulos que tens na Creative Sources nem participas neles, não é? Não, participa em 30, se tanto. Exato. Sim, sim. Sem dúvida... Bom, mas isso... Essa mudança de nome, ou seja, tem um bocado a ver também com uma mudança de personalidade que eu conheceste na altura, embora eu já tivesse uma grande paixão pela música improvisada, não havia espaço... Não havia grande espaço em Portugal para essas práticas, não é? Havia o Zinger em Lisboa, havia o Josimar Barreto no Porto e eu tinha um problema... Mas mesmo o Zinger tocava sobretudo com músicos estrangeiros e num contexto centro-europeu, digamos assim. Sim, sim, sim. Até tinha um grupo com esse nome. Não, não. E ainda por cima eu tinha um problema, é que eu tocava o mesmo instrumento do Zinger. Exato. Havia esse problema... Que era o expoente máximo de... E se hoje em dia é normal, tu vês dos de guitarra, dos de violino, na música improvisada, na altura isso não era bem prática e corrente, era mais natural... Instrumentos diferentes. Timbros diferentes, não é? Entretanto, eu já tinha portanto essa grande paixão que era a música improvisada, mas aquilo que eu fazia de facto, e eu vivia disso, era tocar com o Fausto e com o Jorge Palma sobretudo. Aliás, tu gravas antes da Creative Sources, os teus primeiros discos são anteriores à Creative Sources. Disco com o Fausto e com o Jorge Palma. Não. Estava-me a refrijar na música improvisada. Ah, sim, sim. Para me lembrar do Self-Heater & Drinker, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu suponho que é o primeiro. Não, não. O primeiro é um disco editado na Leo Records de Londres, que é um disco com o Carlos Bossegas. É o Movement Sounds. Mas teu, em que tu és assumidamente o líder, eu penso que é o Self-Heater & Drinker. Sim, 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 sim. É verdade. Por outras razões, que agora não vale a pena estar a trazer para aqui, porque o outro também devia ser um disco, devia ser um disco, não de uma pessoa, mas de um grupo, mas de uma maneira... Mas você tem necessidade de criar a editora. Porquê? Porque querias editar os teus discos ou porque sabias que era um mercado que... Não, não, não. Eu criei a minha editora porque, após o Self-Heater & Drinker, precisamente, eu fiz um disco, gravei um disco, olha, depois de ter trabalhado com o João como assistente de produção, num filme aqui do Zeca Medeiros, aqui nos Açores. A produção foi em Lisboa, mas o Zeca é aqui dos Açores, não é? Eu, com esse dinheiro, fui... investi num trio, portanto, que é o Multiples, que sou eu, o meu filho e o José Oliveira, e apresentei o trabalho à Ananana, que eles tinham-me pedido, e eles disseram-me que estavam muito mal as finanças e que não poderiam editar. Portanto, iria ser muito difícil e eu tinha aquilo na gaveta e queria editar. Então, decidi fazer a editora e a editora, para responder à tua pergunta, concretamente, a editora começou para satisfazer as minhas próprias necessidades, porque era muito difícil editar, na altura, e pronto, era uma maneira de eu pôr os meus trabalhos cá fora. Porque esse número de registros que tens, 200 e tal, diz o João, é uma bola de neve, as pessoas vão... É uma bola de neve porque o primeiro, que não é meu, é o quarto, que é do Pedro Xambel, que é um amigo meu, que é de Lisboa também, depois o quinto é meu, o sexto são os amigos meus de Barcelona, um português, por acaso, em Barcelona, e um inglês e uma catalã, que querem editar um disco e perguntam se podem entrar na credição. Eu digo que sim, edito, e a partir daí começam-me a perguntar de Berlim se eu quero editar. O Axel Dorner, que é um dos músculos mais importantes, perguntou-me, eu disse que sim. E a partir daí... Americanos? Americanos? Argentinos? Sim, sim. Árabes? Estudei em Portugal praticamente muitas concorrentes. Tens a Bluetrain também, acho que também. Não é Bluetrain? Como? Em termos de concorrência não tens grande... Cleanfeed? Cleanfeed. A Bluetrain é a loja, não é? Não, 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 a loja é... É a Trem Azul. Sim, pronto. É a Trem Azul, não, mas é em português. É bem em português. Sim. A loja e distribuição. A editória é aquele indivíduo. Não, mas é assim, eu não posso considerar isso como... Ou como espaços diferentes, diria eu. Como espaços diferentes. Sim, eles estão mais vocacionados para o free jazz e eles são muito mais vocacionados para a improvisação livre. São coisas diferentes. Bem, isso é uma pergunta sacramental de sempre. Como é que encaras, como é que vês o futuro da música improvisada? Tanto em Portugal como no... mas sobretudo em Portugal. É assim, cada vez há mais músicos interessados na improvisação. Isso é notório... Cada vez há mais. Em circuitos. A tendência é essa. Cada vez há mais locais para tocar. Isso depende. Em todo o mundo, em toda a Europa, depende. Porque é assim, mesmo em Berlim e tudo... Por exemplo, tu podes ir este ano a Berlim a um sítio onde toda a gente está a tocar e depois aquilo fechou e abriu outro sítio qualquer. Isso é o que se passa em Lisboa também. Isso passa-se muito porque os sítios são improvisados também, são criados para perceber. E muitas vezes as pessoas, por uma razão qualquer, mudam. Sim, mas pode-se dizer que hoje existem muito mais locais. Sim, sim. Mesmo que estejam sempre a abrir e a fechar e a transformar, existem muito mais possibilidades de sítios para tocar do que havia há 10 ou 20 anos atrás. Sem dúvida. E mais. E mais. Até há uma tendência também hoje em dia que é de tocar em casas particulares. O ano passado fiz uma turnê por Espanha e França. E em Barcelona toquei a casa de uma amiga minha, amiga que a conheci nesse dia, portanto. Porque foi ela que organizou o concerto e ela é música também. É percussionista, mas é de música contemporânea. E em Toulouse tocámos numa casa extraordinária no meio do campo. Há um ambiente incrível. E as pessoas fazem jantares, há um convívio interessante. Eu estava a dizer que se nota aqui uma transformação no modo de apresentar estes, eu ia dizer espetáculos, mas exatamente deixam de ser espetáculos e passam a ser outra coisa. Passam a ser convívio, passam a ser uma experiência partilhada. Enquanto tradicionalmente há um artista no palco que apresenta o espetáculo, que é consumido mais ou menos passivamente por uma plateia, aqui há uma interação, há uma partilha, há um convívio a vários títulos. Ou seja, come-se antes, conversa-se depois ou vice-versa. Sim, sim, sim. De facto há um desvanecer dessa imagem do artista. Aliás, até há uma coisa bastante interessante que se prende com isso, que hoje em dia um artista é editor, é músico, é produtor, percebes? A internet veio muito encurtar os espaços. A internet que traz possibilidades, mas também as dificuldades do mercado que obrigam a isso. Claro, claro, evidente, sem dúvida. E também há aqui uma situação que é muitas vezes muito do público. Num concerto destes são também os próprios artistas no concerto de ontem ou no concerto de amanhã. Sim, sem dúvida. Sim, a primeira vez que eu toquei em Berlim, foi uma coisa inacreditável. Eu toquei no Ausland, a primeira vez que fui a Berlim tocar, e o público estariam o quê? Cinquenta ou seta pessoas eram os músicos mais importantes de Berlim deste tipo de músicas. Era só músicos. Era uma coisa inacreditável. Não tocas perante plateias de tiniboppers que a seguir vão comprar os discos. Não, não, não. Bom, mas por exemplo, o ano passado em Bordeaux, eu fiz um concerto numa coisa, agora não me recordo como é que ele se chamava, era Le Concert Secré, acho que era isso. E então estava cheio, e o público era maioritariamente, estava entre os quinze e os trinta anos. E foi o público mais interessado que eu vi. Quer dizer, tu estás a ver que, por exemplo, naqueles concertos de rock, em que os políticos estão à frente e reparam em tudo o que o guitarrista faz, ou não sei o quê. Eles estavam... Nós estávamos, portanto, foram quatro concertos, se eu toquei em último. Começou com o Racine Sinawi, com o Andy Moore, etc. E eles estavam extremamente atentos. Eu acho que era um público bastante interessado. É uma nova geração, mais aberta, com menos preconceitos, se calhar, não é? Isso é interessante. Mas é um público atípico. Sim. O teu público habitual é gente da tua geração, ou de uma geração posterior à tua, mas próxima ainda, não é? O que é que também toca? Também partilha esta tua... Há muitos músicos da geração anterior à minha. Há muitos já. Anterior. Posterior. E anterior. E anterior. Já há muitos. Há muitos músicos que já são anterior à minha. Muitos já. Embora em Portugal seja só aquele grupo de que falaste, o Zinger, o... Não. Essa é a geração a seguir antes da minha. Antes da minha. Porque posterior à minha já há muita. Já há muitos músicos em Portugal. Estavas a dizer anterior, mas é a posterior que querias dizer. Ah, sim. Talvez que já há muitos. Posterior, exato. Posterior. Posterior. Toma, Mário. Lume. Obrigado, João. Parte interessante da nossa conversa. Lume para o Mário. Eu posso dizer mais alguma coisa sobre isso? Não sei se quiseres. Eu gostava que referisse um outro aspecto, que é, e que se prende com uma das questões que o Mário pôs anteriormente, o mercado em termos de compra de discos é restrito. É muito restrito. É muito restrito. Mas há na imprensa, mais ou menos especializada e alguma, uma grande dinâmica. em termos de recensões e de críticas a este género de música. Ou seja, há uma produção intelectual, teórica, académica, alguma até, sobre este tipo de música, que é bastante viva e que produz bastante. Sim. E cada vez mais, neste momento, como sabes, depois de Bolonha, está toda a gente a fazer mestrados e não sei o quê. E eu, só em Portugal, conheço vários amigos meus que estão a fazer teses de mestrado e de doutoramento relacionadas com a improvisação. Já há muitas. E no estrangeiro também já há muitas. Por exemplo… Com a improvisação, tal como tu a entendes. Nós estamos a falar da improvisação do jazz, por exemplo. Não, 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 estou… Isso do jazz já há. Há muito mais tempo, não é? Claro, claro. Há muito mais tempo que há… Já há publicações académicas, já há muitos anos… Ou há cursos universitários… Sim, sim, sim. Não, não, estou a falar da improvisação livre, sim. Por exemplo, este ano saíram, em Toulouse, já dois livros de dois grandes músicos de Toulouse, que é o Leconino e o Michel Donedin, saíram dois livros deles, por exemplo. E estão a sair cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Tu tens no teu site… Sim. …da editora uma quantidade enorme de críticas sobre os vários iscos que tens editado. Sim, sim, sim. Exatamente. Umas que dizem bem, outras que dizem mal, sobretudo dizem bem. Sim, sim. Mas tu pões também lá as que dizem mal. Sim, sim, ponho. Não, quer dizer, as não são favoráveis, digamos. As que são menos favoráveis, sim. Menos elogiosas, sim. Sim, ponho… Ponho… Ponho e… Acho que isso é uma questão… A reflexão crítica para mim, quer dizer, não é uma coisa positiva nem negativa. É uma coisa que pode suscitar uma reflexão, claro. O que eu acho que é o mais interessante disso. Agora, respondendo àquilo que portaste inicialmente, é assim… A quantidade de críticas ou de recensões que andam à volta disto não refletem necessariamente as vendas. E porquê? Porque hoje em dia… Não, quer dizer, a questão é que tu hoje em dia editas um disco, há um indivíduo que compra o disco e põe aquilo na internet e toda a gente faz o download, e toda a gente tira aquilo na internet. Portanto, as vendas não se refletem naquilo que se ouve sequer. Ou seja, há muito mais ouvintes dos discos da tua editora do que há compradores. Claro. Sem dúvida nenhuma. E tens alguma maneira de percepcionar quantitativamente o que é que isso significa? Não, isso não. Não tenho uma maneira de percepcionar, mas é assim, mas é incomparavelmente maior. Mas incomparavelmente. Incomparavelmente. Aliás, há aqui uma ressalva a fazer, que é o seguinte, a minha editora… isto não é um negócio. A minha editora serve para servir os músicos. Eu, quando faço uma produção, o que eu despeço é os custos de produção e de transportes e envio-lhes 300 discos. Portanto, a tiragem é de 500. Eu fico com 200 ou com 150. Desses 150, faço 170 para a imprensa. Fico com 40 ou 50 para mim, no fundo. E eles ficam com 300 para vender. E aí eu já não controlo as vendas, não é? Exato. Portanto, eu não sei o que é que eles vendem ou o que é que não vendem. Portanto, não há uma aposta tua em termos de vendas. Não, não, não. Se houver, é dos próprios músicos. Não, não, não. Há uma aposta minha. Uma nunca. Há uma aposta na divulgação. Em dinamizar esta… Em divulgar, em promover, junto da imprensa especializada. Sim, sim, sim. Mas não fazes nenhuma tentativa de colocar no mercado, de tentar vender. Não, não, não. Quando muito, os músicos farão isso. Claro. Com os seus 300 exemplares. Sim, sim, sim. Fazes música para cinema? Fazes música mais convencional? Apenas música de emprego? Como é que… Eu já fiz música para cinema. Estou-me a recordar, por exemplo, fiz música para um filme do Rui Simões. Não, não. Quer dizer, o que eu faço tem a ver com aquilo que eu faço. Eu não vou fazer música programática, digamos, para um filme específico. Aquilo que eu faço, quer dizer, quem me pede, quem me pede à partida para colaborar numa coisa dessas, já sabe que eu estou numa estética definida, específica e pronto. Se as pessoas me pedem já sabem que vai ter a ver com isso, não é? Mesmo se diz para o bailado, também fazes para o bailado… Sim, sim. É igual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Não fazes concessões na… Não, não, não. Não é uma questão de fazer concessões. É aquilo que eu faço. Pois. Percebes? Não é uma questão de fazer concessões. Assumiste isso. Apesar de teres vindo de uma música mais convencional, digamos assim. Vim, vim. Vim de uma música convencional. O de João Gênero há bocado falou nisso. Isto tem a ver entre os meus 18 e os meus… Aliás, se calhar há aqui uma coisa curiosa, que eu conheço o Zé Ernesto há mais de 30 anos. O Ernesto Rodrigues, como ele agora se chama. Era Zé Ernesto quando eu o conheci. Tudo pegado. Ah, Zé Ernesto. Zé Ernesto. Ele assinava assim. Há discos onde o nome dele aparece assim. Discos em vinilo ainda, nessa altura. Zé Ernesto. E o Zé Ernesto tem um percurso que é curioso. Eu não sei se é exatamente esta ordem, mas o Zé Ernesto é uma pessoa que eu vi fascinado com o rock, sobretudo com o rock progressivo, até que um dia ia colecionar em quantidades industriais álbuns de rock. e um dia desfaz-se daquilo tudo e interessa-se pelo jazz. E começa a colecionar jazz. E um dia desfaz-se daquilo tudo e começa a colecionar música clássica, música erudita clássica… Pai, e me influenciou aquilo que tu és hoje, não é? Claro, evidente. Porque todos nós somos fruto do… Como é que aconteceram nesses cliques dentro de ti? Foste… Pai, não sei. Naturalmente… É natural… Foi tudo naturalmente… Agora é assim… Há uma coisa curiosa no meio disso tudo… É que as coisas que foram mais importantes para a minha vida são coisas que hoje em dia não dão grande valor. Se tu me… Olha… Nem de propósito… Ainda há pouco estavas com o livro do Soleney Kubrick na mão… O Soleney Kubrick foi das maiores paixões que eu tive em toda a minha vida. Hoje em dia não lio grande coisa ao Soleney Kubrick, para de ser franco. Outra coisa… Por exemplo, o Frank Zappa foi uma coisa importantíssima para a minha música. Não ligo nenhum ao Frank Zappa hoje em dia. Os Beatles foram uma coisa… Mas será que tem um remanescente, digamos assim, que de alguma forma serve hoje para a tua música, provavelmente? Sim, claro. Eu sou fruto disso tudo, não é? Foi a conversa possível com o Zé Ernesto… Zé Ernesto Rodrigues, que assina agora o Ernesto Rodrigues. Se calhar, na outra ocasião, podemos fazer uma outra conversa e se calhar vão sair outras coisas… Claro. Mas… Já se sabe. Já se sabe.